Bora começar o vídeo? Comecei rindo. Tá, gente, mas hoje é isso mesmo que tá aí. Vou cortar esse cabelete aqui. Eu acabei de tomar banho, sequei ele e falei assim Ai, eu quero cortar. Acordei desse jeito hoje. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Fala, Flamingos e Flamingas, o meu coração. Hoje eu tô com esse vídeo que eu já falei antes e vou falar de novo Que é sim, vou cortar o meu cabelo. Eu acabei de tomar banho e falei Vou cortar o cabelo, vou fazer isso agora. E sim, eu mesmo vou cortar o cabelo. Vai dar merda? Pode, pode dar merda. Mas não significa que vai dar merda. Então você se inscreve no canal se não é inscrito. Não faz sentido o que eu falei, né? Mas enfim, se inscreva no canal. Deixa o seu like, né? Que eu quero saber se vocês estão gostando. E deixa o seu like também pra eu fazer mais sagas com o meu cabelo. Eu meio que já caguei nele, né? Já dei uma cagada quando eu fiz várias coisas nele. Mas enfim, gente. Eu tô cuidando, ó. Antes que vocês falem, eu estou cuidando. Eu vou uma vez por semana no salão. Faço tratamento lá. Faço procedimento. Fico um dia inteiro quase. E também cuido em casa. Ou seja, eu estou cuidando sim. E eu esqueci de falar. Além de se inscrever, ative também o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Porque é, tipo, muito importante pra vocês se notificarem, né? E deixa aí nos comentários se vocês acham que vai dar bom ou que vai dar merda eu cortar o cabelo. Porque eu acho que vai ficar bonito, pelo menos, né? Assim eu espero. E assim, gente. Eu já cortei outras vezes. Mas quando eu tinha meu cabelo escuro. E quando meu cabelo era todo cagado. Porque antigamente eu era bem cagada com o cabelo. Tanto faz, tanto fez. E enfim, eu mesmo cortava. Só que dessa vez, como meu cabelo tá mais curto, tá de outra cor. E eu tô usando ele liso. As chances de dar merda é gigante, entendeu? É bem grande. É uma chance, assim, consideravelmente boa. Tá tudo certo pra dar merda. E um outro recadinho é o seguinte. Não tenta cortar você mesmo o seu cabelo em casa. Não tenta. Porque vai dar mais merda do que pode dar merda. O meu significa que talvez dê certo. Ou com margem de erro aí, dê errado. Mas eu tô torcendo pra dar certo. E é isso, né? Vou abrir na gaveta aqui. Temos várias tesouras. Essa descola e essa também descola. Mas essa daqui ela corta bem. Ela corta muito bem. Então, o primeiro item que eu vou precisar vai ser uma tesoura. E o segundo item vai ser eu mesma, né? No caso. Pra cortar. Eu tava tentando aqui um jeito pra eu conseguir ver a parte aqui de trás do meu cabelo. Mas eu acho que vai ser difícil. Aí, o que que acontece? Eu tô achando que eu tô meio sem jeito pra cortar. Parece que vai dar um pouco de merda. E, gente, não me julgue porque... Porque eu sei o que que eu tô fazendo. Ah, gente, me segue também lá no Instagram. Meu Instagram é esse aqui. Vai lá, corre. Me segue lá. Porque... Pra curtir minhas fotos. Ó, eu vou começar cortando isso aqui, ó. Ah! Tá bom. Vai dar certo. Vai dar certo no final. Olha aqui. Vamos ver o que já temos aqui. Qual o tamanho. Hum. Ok, né? Gente, depois que eu cortar meu cabelo, vai ter aquele tanto de piadinha. Nossa, você cortou cabelo? Não, tirei pra lavar. É a típica piada. Tipo, isso é um pavê do pavê doce? Não, não. Não é pavê, não é pra comer. Eu acho que eu tô tensa. Eu acho que eu tô nervosa. Por isso que eu tô falando esse negócio sem sentido. Então, eu vou chamar minha irmã. Pra me ajudar. Porque ela vai me auxiliando aí. Onde eu tenho que cortar. Ela vai me segurando a câmera. Enfim, eu vou precisar de uma ajuda hoje. Nesse momento aí tão delicado da minha vida. A Daniela tá chegando e eu falei que eu vou cortar meu cabelo muito. Aí eu vou mostrar pra ela o tanto que eu cortei, meu. Meu cabelo aqui, ó. Meu Deus, que tanto. Meu Deus. Gostou do meu novo corte? Ah, tá precisando cortar mais uns pedacinhos. Brincadeira, é isso que eu vou fazer. Vamos cortar então. Vai me ajudando. Tá. Você acha que a gente consegue? Tá todo descabelado. O cabelo tá pior que o seu, hein? Tá não, amiga. Falta muito, né? Falta você cagar muito ainda. Já repara uma coisa, ó. Esse lado aqui, eu cortei assim, ó. Eu peguei e cortei assim. Mentira. Só que o que aconteceu? Esse lado aqui ficou desse jeito e esse tava assim. Nossa. Aí agora é só o que aconteceu. Nossa, acho que vai dar muita merda. Gente. Eu tô muito precoce. Gente, como assim, não? Meu Deus, olha, dá pra não usar esse cabelo pra fazer pincel. Não, tá muito duro. Meu coração dói. A verdade dói, Fernanda. Gente, tá. Então tá, agora vai dar certo. O que você acha? Você acha que eu pego e corto assim? Ah, corto virado pra frente. Mas não vai dar, porque o virado pra frente é quando você tem o cabelo cacheado, você vai fazer camadas nele. Lembra? Ah, o seu tem que ser reto? É, tem que ser reto. Então, pera. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Aqui ele tá briteado. Ele tá meio embolado, Fernanda. Eu faço assim e corto aqui. Vamos fazer assim primeiro? Aí você me fala se vai dar certo. Não vai dar certo não, galera. Gente, a pessoa tá se jogando. Tá entrando, tá entrando na roupa. Fernanda, ainda faltou um cotoquinha. Você quer ajuda, amiga? Pera, vai dar certo. Deixa eu ver o que tá faltando. Pronto. Não! Foi eu errado? Tá, agora vê se deu. Não deu ou deu? Ficou linda, linda. Tá bom. Mas pelo menos deu certo, não deu? Não. Tá certo, não tá? Não. Retinho? Não. Não? Não. Então tá, vamos tentar de novo. Sua intenção é ficar sem cabelo? Ah, não. A minha intenção é ter um corte maneiro. Acho que não tá dando certo, não. Ai, meu Deus. Pera, então. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ah, não sei o que eu vou fazer agora. Eu acho que eu vou cortar mais um pouco. Agora a única coisa que resta é você chorar, minha filha. Ah, gente. Lembrando, ó. Uma outra coisa. Se eu não gostar do corte, eu vou colocar aplique. Ou seja, tá tranquilo, né? Vai ter como melhorar isso. A gente pega um aplique e coloca e pronto. Uhum. Aí tá a esperança. Uhum. Como eu podia achar que ia dar certo? Não, mas tá legal. O tamanho eu tô gostando, sabe? E já tá na fase de aceitação? Porque a primeira negação, agora já é a aceitação. Tão saindo já. Gente do céu. E agora, hein? O que que tá faltando pra arrumar ele aqui? Me fala. Tudo. Do quê? E agora? É sério. Fala a verdade. E agora? Ah, raspa. Eu acho que raspar é melhor. Não, hein, Dulce? Não faz isso não, menina. Já sei. Nossa, Deus. Tô até mesmo o que que você vai arrumar agora. Só tá piorando. Agora é sério. Agora é sério. Eu vou pegar e vou prender. Bem na parte que eu quero cortar, entendeu? Assim, ó. Mas tá meio embaraçado. Não é não. O cabelo que é assim mesmo. Então, né? Ó, vejamos. Assim. Mas temos um pequeno problema, né? Que você não reparou. Qual? Aqui tá fofo, então seu cabelo tá fazendo assim. Nossa, isso é verdade. Puta merda. Então já sei. Eu vou ter que colocar uma blusa. Coloca uma blusa. Normal, porque é verdade. Olha, aqui tá um fofinho, né? Então tá. Ó, vou colocar uma blusa e já volto vestida com essa roupa, né, no caso. Ó, ó o tanto que eu cortei já. Tirando aqui a outra parte que eu tinha cortado também. Eu acho que eu tirei isso aqui já de cabelo. E tá. Agora com a blusa ficou bem menos pior, ó. Como é que tá a Dani aí atrás? É. Tá tranquilo, né? Conserta a cabeça aí. Vamos ver como tá. Já tá consertada a minha cabeça, no caso. Então. É. Poderia ter ficado pior, pra ser bem sincera. Olha, gente. No final tudo dá certo, né? É, ó. Não ficou tão ruim, não. E eu até gostei, sabe? Olha aqui. Eu achei que ficou fofinho. É o nível de aceitação que a gente já conversou antes, né? Nossa, mas antes eu vou falar com o meu coração, porque ficou muito torto. Jesus, amada. É, agora tá mais tranquilo. Eu gostei. Eu acho que dá até pra cortar mais curto, hein? Nossa, o Deus. Coragem. O que você acha? A gente tacar agora uma tesoura e fazer tchá. Brincadeira, não. Mas tá. Eu acho que agora tá tranquilo, viu? É. Meu Deus. Tá tranquila. Tá ok. Dani, obrigada aí pelo apoio moral do meu cabelo. Disponha. Nós estamos aqui sempre à disposição pra rir bastante do problema alheio, né? Porque... No caso, né? O meu grande problema, que é o carnalho com... Agora é um pequeno problema, né? É, agora é bem pequeno. Agora encurtou bastante. E deixa eu ver... Agora eu vou fazer o eveliz. E vamos ver se vai dar certo. Vai, vai tudo dar certo. Então fica aí pra vocês verem o resultado final. Gente, cheguei aqui no banheiro e eu tô lembrando do Daniel falando da aceitação do cabelo. Mas sério, olha aqui. Eu gostei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho. Vocês já até viram, né? Eu que não vi, ó. Ficou bem curtinho. E eu já tive o cabelo dessa curtura uma vez, mas tipo, era muito feio, gente. Vocês não tem noção do tanto que esse cabelo era feio. Misericórdia. Eu usava assim, ó. Com a pontinha pra fora. Era tipo, muito, muito feio mesmo. E esse agora eu decidi cortar pra mudar, né? E quando eu quiser eu volto, coloco mega e pronto. Ok. Acostumo de novo com o cabelo grande. E além de focar nos cuidados do cabelo, eu também pretendo mudar a cor. Mas saudável, né? Mudar pra saudável. Não mudar pra cagar o cabelo todo. Então vai acompanhando aí. Deixa nos comentários também se vocês já gostaram, se vocês gostaram desse corte. E eu vou fazer o babyliss agora e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Aí eu quero saber de vocês também o seguinte. O cabelo de vocês é curto ou longo? Quero fazer uma pesquisa aí pra ver quem tá ganhando. Porque agora o cabelo curto é tipo, muito tendência. E tá geral usando cabelo curto. Porque tá tipo, muito, muito legal. E então bora fazer esse babyliss aí no cabelo. Vamos ver se eu sei fazer no cabelo curto, né? Porque no cabelo longo, eu não sei. Mas eu acho que é mais fácil também. No curto eu acho mais difícil. Mas vamos tentar pra ver o que que vai sair. Se vai dar certo ou se vai sair aquela coisa bem cagada, como de costume. Eita, ó. Já tá dando merda. Já não sei fazer. Ah, nem... Agora vai dar certo. Ó, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Ah, gente. Não deu muito certo não, sabe? Nossa, eu queria que ficasse aquelas... Tipo aquelas blogueiras que usam cabelo ondulado, bonito. Mas eu acho que não vai dar certo. Ah, uma pena, né? Tá, eu vou tentar fazer sem a pressão da câmera, né? Porque quando a gente tá filmando, a gente fica meio pressionado com aquilo. E eu volto com o resultado final pra eu mostrar pra vocês. Preparada pra ver meu cabelo? Tá? O quê? Preparada pra ver meu cabelo? Tô. Tchau, gente. Marlisa, menina, monstro. Para, eu me esforcei. Mas olha, não ficou bonita, não? Não. Nossa. Tá parecendo a Maísa. Quando ela era criancinha, né? Quando ela era criança, sim. Ah, gente, por favor, não fala isso pra mim. Não, não me julgue, não me julgue. Tá. Tá legalzinha, Maísa. Ah, Fih, vai estar. Eu ainda não mostrei o resultado. Eu não me pedi isso. Sério? É. Ah, tá. Eu ainda nem mostrei o resultado pra todo mundo. Acho que eu vou tomar um banho e lavar ele. Pra mostrar o resultado. Raspa, que é melhor. Misericórdia. Gente, tá. Vou mostrar o resultado pra vocês agora. Vamos lá pra você filmar das minhas costas? Vou pensar no caso. Então tá. Tchau, tchau. Vai. Olha o meu cabelo novo. Gostou? Ah, isso tem cabelo, não é? É. Ficou bonito? Ficou, não é? Ficou, não é? Sabe? Merda os cabelos, eu como. Você é igual a Marisa, pai. Você lembra antigamente que Dante Castro tinha que eu peguei? Bela? Tá a mesma coisa. Mãe, olha o meu cabelo novo. Eu cortei. Tá bonito? Não, tá. Nossa, gente. Que legal. Não, não. Aí, ó. Nossa, tá muito... A Marisa, mãe, antigamente. A Marisa, agora... Eu nunca vi o seu cabelo desse tamanho, não. Pera, você cortou? Você me cortou? Aham. No final deu tudo certo. Sala, lembra quando o cabelo dela é igual gema de ovo? Tá a mesma coisa piorada. Tá a gente se separar muito. Enfim, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Gente, preparados? Não escutem a opinião alheia aí dos familiares. Tchau, tchau. Amiga. Eita, deixa eu dar uma arrumada pra ontem. Olha aí, não. Tá bonita, parecendo que eu saí do salão, não? Não tá legal. Eu acho que todo mundo vai falar que... Salão? Você tem certeza que é um salão? Por favor, não fala que ficou feio, não. Passa o contato pra gente não ir desse salão. Por favor, não fala que ficou feio. Eu deveria ter ficado sem caixa. Eu falei que eu não sabia fazer caixa mesmo. Ficou maravilhosa. Filha, olha. Enfim, esse é o resultado final. E eu espero que tenham gostado. Se não gostou, não fala. Por favor, fala que gostou de qualquer forma. Respeito seu momento. Respeito meu momento. E é isso. Se eu não acostumar, semana que vem eu estarei com o Mega. E um beijo. Até o próximo. Me segue no Instagram, se ainda não seguiu. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho também. E deixa o seu like pra fazer mais vídeos aí desses meio doidos, sabe? Que dá na cabeça, assim, do nada. Eu vou cortar meu cabelo, vou pintar. Enfim, ainda sempre é o cargo do meu cabelo, o cargo da minha vida. Mas tá bom. Um beijo e tchau.